A gente vai fazer um canal, lá em Barcelona, que vai chamar Asma Arcoli. Começando a despedida. Oh, você que fez, querida? Oh, que enxergou o cowboy. Fala, meu amor. Seu vlog. Oi, Lili. Fala oi pro vlog. Oi. Não tem que tem mais um vlog. Eu vou sentir saudades desse cara. E você, vai ser saudade dela? Ah, né? Que isso. É um alívio ficar longe dela. Só que não. Eu, de fato, tô... ...emocionado. O que interessa, na real, é a nossa felicidade. E a felicidade nem sempre é feita com as pessoas que não estão próximas. Não precisa de proximidade pra ter felicidade. O que a gente precisa ter é felicidade. E essa busca que vocês estão agora se prendendo e indo atrás é algo impagável. É algo que as pessoas não têm oportunidade. Vocês estão tendo. Abusem, usem, abusem dessa oportunidade. Cheiro do pai. Cheiro do pai. Lá em Barcelona me contaram que tem um pote de ouro enterrado. Chegue lá. No dia seguinte, comece a escavar. Com vontade, com determinação. No final do dia, agradeça cada centímetro público de terra que você tirou desse burro. E a soma dessa terra, no final, vai ser o valor do pote de ouro. Meu sonho era ter uma menina. E quando eu fui no médico fazer o ultrassom, quando ele falou, é uma menina e prepare o batom, porque ela tem uma boquinha linda. E como vocês podem ver, ela tem uma boquinha linda. Aí é o batalho. Foi a maior alegria da minha vida. Saber que eu estava esperando a minha menininha. Eu tenho muito pra te dar. O meu amor é eterno. Isso já é teu. Eu não preciso te dar de novo. Mas tem uma historinha de uns 60 anos, até agora, que eu tive o privilégio de carregar comigo. E pra mim é um orgulho passar pra você a aliança da dona Adina. É a aliança da avó. Então, eu acho que você merece. Obrigada. E quando a Ana foi pra Nova Zelândia, aí eu botei o colar nela e falei, até a volta. E aí eu fiquei usando a Nova Zelândia inteira. E quando eu voltei, eu devolvi pra ela. E agora ela tá me devolvendo. Mas é pra me devolver depois. O meu coração tá apertado sim. O Luiz Carlos tem pra eu não chorar, mas eu choro todo dia. Eu vou fazer mó escândalo no aeroporto. Só quero que a Street esteja lá, que é pra filmar mesmo. Ficar longe de todos eles vai ser difícil. Mas que bom que as lembranças ficam. E que chance de crescer a vida está nos dando. A real é que quando tudo tá bem, a gente se acomoda. Agora, quando a vida te dá uma chance de mudar, é quando damos um passo à frente. Nós vamos evoluir. E quando a vida for generosa o bastante pra nos dar um momento difícil pra lidar, é deles que vamos lembrar. Aqui damos tchau ao que fica e oi ao desafio que vem por aí. Bem-vindo à vida das marcolinas. É um caderninho, símbolo da amizade. Todo mundo vai escrever, deixar uma mensagem, mas elas não vão ler hoje.